O livro em viagem é basicamente uma ideia que muitos professores já desenvolvem nos seus agrupamentos, não passa de um projeto de escrita coletiva, transversal, e depois isto agora depende um bocadinho da roupagem que cada um pretende dar. Também tem uma configuração do ponto de vista da expressão plástica, que se traduz num objeto de tamanho A2, ou então depois evoluímos por sugestão da Ludovina para o formato lepurello. O lepurello é o formato acordeon, onde cada turma acrescenta uma página a nível de texto e também da expressão artística. E esse mesmo objeto vai transitando por via das pressoras bibliotecárias, nós somos um bocadinho o transporte e somos também quem monta as páginas, produz as páginas. São os guardiães do livro. Sim, um bocadinho isso. E este objeto vai transitando desde o pré-escolar até ao nível de ensino que conseguir. Se calhar muitas escolas optariam por um formato digital, não é? Porque este livro em viagem poder-se ir facilmente construir num formato digital, mas vocês optaram por um formato físico. Sim, sim. Isso é muito importante. Tem características que o livro digital não tem, nomeadamente o toque, nomeadamente o facto de ele transitar fisicamente, de poder ser contado. Não quer dizer que o digital digital não pudesse ser contado, mas com certeza teria outras características. Lançámos uma frase retirada de um conto do Herberto Helder, dos Passos em Volta, e a frase tem uma característica por ser disruptiva. E isso é fundamental na escrita criativa, porque nós, para sermos criativos, muitas vezes temos que ter um obstáculo. Um obstáculozinho que, de alguma forma, funciona como a catapulta para a nossa imaginação e para criarmos. Nós tínhamos uma equipa que dava muita atenção às questões da escrita e da leitura e fazíamos muitos trabalhos, não só a nível da narrativa, como também a nível da poesia. Portanto, surgiu o livro. Surgiu o livro, fizemos a coleção e a recepção foi imensa, quer dos professores, quer dos alunos. E nesse ano, nós, desde o primeiro ciclo até o décimo segundo, chegámos a ter um teste do décimo segundo, toda a gente participou. Não é difícil arranjar bons desafios? Um bocado na continuidade do que a Cristina estava a dizer, não é? Não. Para o amigo? Não achamos que seja, porque os nossos temas acabam por ir ao encontro ou estar integrados naquilo que é a linha condutora do trabalho da biblioteca. Como é que é feita a ilustração da coleção do meu amigo? A ilustração, os dois primeiros números correspondem à permanência da Luzia na biblioteca, foram feitos, o primeiro exemplar foi ilustrado por ela, o segundo ilustrado pelos alunos e depois tem sido um colega nosso que tem feito a ilustração. Mas nós queríamos, de facto, acho que chegou o momento em que este livro tem de levar uma outra volta, uma outra roupagem, tem de aparecer pelo menos em termos gráficos de uma outra forma e daí pensarmos em chamar alguém da ilustração para fazer formação e levar os alunos a trabalhar estes textos a nível gráfico também. Por que é que este projeto tem tido, e a pergunta é para as duas, por que é que este projeto tem tido tanto impacto, tem tido tanta adesão? Porque nós, no final do ano, fazemos uma grande festa com a comunidade educativa. Alguns leem os seus textos, acompanhados pelos professores, há sempre um momento musical, expomos os livros que produzimos, os pais adoram ouvir os seus meninos a ler os seus textos. Às vezes temos pais que leem os textos dos filhos, e isto, de facto, é uma grande festa da leitura e da escrita. Esta ideia de serem os alunos a serem os produtores, de terem um papel ativo, é importante que não se esqueça. É uma ideia que não é nova, mas não pode ser esquecida. Não pode. Ele tem mesmo de ser o produtor, e isto está subjacente nestas duas práticas que temos vindo, que têm uma continuidade e que terão um futuro, esperamos nós.